TV, divirta-se aqui direto da Galeria Multiarte e a gente vai dar agora um passeio por essa exposição do Victor Brechere e a Semana de Arte Moderna de 22 a exposição fica até o dia 22 de abril aqui na Galeria Multiarte nós vamos dar um giro, obrigado querido aqui na exposição pra vocês verem como é bacana mas é um bom assinante que a gente vai acabar com isso e tem mais de um teste que eu quero estar a essa parte de nós agora é uma coisa que nós falaram mas se falaram muito bem, eu não poderia me tentar procurar algum entretenimento as pessoas que gostam de ir, os reinos mas tem coisas simples, só que eu não posso procurar os filhos, os filhos, os filhos mas é uma coisa que eu vou estar aqui feita Obrigado. Obrigado. Obrigado.